Olá a todos. Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Só Tu És Santo do Morada, beleza? Bom, antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativa o sininho aí para você ser notificado sobre os novos tutoriais, tá? E também, tá? Fica aqui o meu pedido para você colocar aí nos comentários aí de onde você está assistindo esse vídeo, de que cidade que você é, tá bom? E também, coloca aí nos comentários aí as músicas aí que vocês precisam aí que eu faça aí, quem sabe eu ainda não fiz, tá? E consiga atender o teu pedido. Também coloca aí coisas sobre técnica, tudo mais. Comenta aí, tá bom? Porque eu realmente uso esses comentários aí para poder ir me guiando aí do que eu vou fazer futuramente, beleza? Bom, essa música aqui não é difícil, tá? E aí eu até preparei aqui um dedilhado para vocês depois aqui, para vocês tocaram. Eu vou passar provavelmente uns dois dedilhados aqui, para a gente poder não ficar muito parado, né? Tá bom? Porque eu achei um pouquinho parado o teclado dessa música. Mas, vamos lá então. Ó, começa aqui com Lá Maior, tá? Eu preciso da letra, né? Tô ficando tiozinho, viu? Ó, e eu tô com probleminha aí no YouTube aí de cantar música, tá? Tá difícil, tá chegando, tá ficando insustentável. Então, eu vou tentar cantar o mínimo possível, eu vou sussurrando aí, tá? Beleza? Lá. Vai para o Ré. Agora vai vir Lá com Dó sustenido. Você pode fazer aqui o Lá com Dó sustenido, tá? Beleza? Eu prometo para vocês que eu vou gravar uma aula só sobre acordes invertidos para lançar aqui no canal, tá? Então, vamos lá. Lá com Dó sustenido. Tu és o único motivo que me... Agora vai ser Ré e Faz. Mi com Ré, chega e volta para o Ré, tá? Aqui, tá? Dá para fazer assim, ó. Deixa eu pegar do começo, ó. Lá. Aí eu vou pegar o... Fiz o Lá, né? Agora eu vou pegar o Ré uma oitava para baixo, ó. Beleza? O Lá com Dó sustenido eu vou pegar aqui, como eu falei, ó. Aí eu prefiro, tá? Fazer essa parte do Mi 6 chegar aqui, ó. Um Ré aqui, ó. Tá vendo? Então, ó. O Ré aqui, o primeiro Ré, tá? O Mi com Ré aqui, beleza? E depois o Ré aqui, ó. O outro Ré, tá? Então, ó. Chega! Beleza? Volta para o Lá. Os filhos. Cada letra já estão chegando aqui, né? Ré. Agora somos dois ou três ou mais, beleza? Lá com Dó sustenido. Encontre o meu coração disposto a queimar. Mesma ideia. Queimar. Ok? Igualzinho anterior, ó. Por. Ti. Beleza? Vocês estão vendo que eu estou usando aí um piano com pad, tá? É um timbre que eu uso no Main Stage, tá? Eu andei pensando. Eu ia fazer para vender, mas eu não vou vender nada, não. Eu vou... Logo, logo, vou disponibilizar para quem usa Main Stage de graça para baixar, tá? Eu vou deixar meu Pix aí. Quem quiser me ajudar aí, tá? Com qualquer valor. Vou deixar o Pix aí na descrição aí. Então, ao invés de vender algumas coisas aí, como esse timbre aqui que eu estou usando aqui no Main Stage, eu vou deixar de graça aí para vocês baixarem e depois eu vejo os pads contínuos também para vocês, tá? A única coisa que eu peço é que me ajude com alguma coisa lá no Pix. Beleza? Por Ti. Beleza. Queimar. Cadê? Encontre o meu coração disposto a queimar por Ti. Beleza. Agora vai vir Lá com Dó sustenido. Todos os versos e canções. Aí vai vir Ré que eu... Com C... Aí o Ré que eu... Você está aqui, né? O bom era fazer o Ré aqui, tá? Eu vou fazer o Ré direito mais fácil. Então, todos os versos e canções que eu consegui cantar. Agora vai vir Lá com Dó sustenido de novo. Todas as vezes quebrantado. Ré de novo. Só quero te falar. Agora, Fá sustenido menor, Mi e Ré. Teu é o reino e a glória para sempre. Sempre, né? Teu é o domínio e o poder. E o poder, né? O poder é bravo, né? E o poder... Eu vou começar com as patifarias. Amém. Amém. Repete. Teu é o reino e a glória para sempre. Eu acho que eu me perdi. Não, não me perdi, não. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Tá? Eu acho que ele faz um negócio no piano aqui, ó. É isso aqui que faz, né? Pega aqui, ó. Teu é o reino. Tá vendo, ó? Mi, Ré, Dó, Sstenido, Si. É. Mi, Ré, Dó, Sstenido, Si. Dó, Sstenido, tá? Teu é o reino. Teu é o reino. Na hora que entrar o Si aqui, entra a mão esquerda, tá? Teu é o reino e a glória. Tá vendo? Pra sempre, teu é o domínio e o poder. Aí, amém, amém. Tô tirando de ouvido, hein? Amém, 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 amém. Aqui, achei. Vamos lá, de novo, ó. Teu é o... Cadê a letra, gente? Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o reino, teu é o domínio, teu é o domínio, teu é o domínio. Cadê a letra, e o... Cadê a letra, e o... Ah, me perdi, tá vendo? Siquei procurando letra. Teu é o domínio, teu é o domínio, teu é o poder. Amém, amém. Aqui, beleza? Você pode fazer só o acorde, ó. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio, teu poder. Amém, amém. Beleza? Fez essa parte, vai vir o... Tá? Vai ser aqui. Vou falar os acordes primeiro, ó. Lá. Beleza? Depois, Ré. Depois, Lá com Dó tendido. Si menor. Lá com Dó tendido. E Ré. Isso aqui já é o solto é santo, tá? Que vai até o final da música, aí. Então, o que você vai fazer? Vai ser, ó. Na hora do lá, vai fazer. Tá, ó. Pode ser só a nota, mas vai ficar muito vazio, né? Tá? Muito, né? Mi, Fá sustenido, Dó sustenido. Aí vai pro Ré aqui, ó. Mi, Fá sustenido, Dó sustenido. Tá vendo? Aí faz. Dó, 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 Dó. Dó, 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 Dó. Dó, 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 Dó. Dó, 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 Dó. Dó, 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 Dó. Tá? Mas vou... Aí por isso que no começo aqui eu pus umas notas presas aqui. Ou você pode fazer, né? Aqui, mas aqui. Fica ruim dependendo da pessoa, tá? Vamos lá. Bom, então agora a gente vai fazer com nota presa. Nota presa vai ser como? Não tem a melodia aqui? Só que você vai manter o Lá tocando junto todas as vezes, ó. Ok? De novo, ó. Ok, aqui, depois aqui, ó. E depois aqui. Vamos lá? Ok? No Ré vai ser igual. Beleza? Agora a gente vai pegar aquela parte do... Tá, então, ó. Fazer, ó. Beleza? Agora, ó. Vai cair no Dó sustenido. Aqui é um Lá com Dó sustenido, tá? Dá pra fazer, ó. Beleza? Aí, de novo, ó. Si menor. Lá com Dó sustenido. O que eu vou fazer? Eu vou fazer bem devagarzinho pra você pegar. Vamos lá? Sobre o Lá. Agora vai pro Ré. Ok. Agora vai pro Lá com Dó sustenido. Agora vai pro Lá com Dó sustenido. Lá com Dó sustenido. Agora vai pro Ré. Ok? Aí, agora entra cantando, né? Só tu é santo. Só tu é santo. Beleza? Agora vai pro ré Só tu és santo Ok? Lá com dó sustenido Não há outro como tu Eu fiz aqui, mas você pode fazer aqui Vamos fazer de novo Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Aí daqui pra frente só repetição Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a ideia do dedilhado que eu falei pra vocês, tá? Então assim Eu vi duas formas de dedilhar Uma mais simples, né? Que é aqui, ó Você vai pegar só tonic terço, ó Tá vendo? Sobre o lá, ó Tá vendo? Bem devagar, ó Começa pela terça, ó Terça tônica Terça tônica Terça tônica Beleza? Beleza? Agora No Ré Você vai fazer o que? Você vai oitavar aqui E na mão direita Você vai pegar Ré e Lá, ó Tá vendo? Fica um arranjinho legal, ó No Lá com o Dó sustenido O dedilhado na mão direita é igual ao do Lá Só muda o baixo, ó Tá? Vou fazer devagar Antes que você comece a me xingar nos comentários Aí aquela parte do Fez, chega Fazer Fez Chega Beleza? Então vamos pegar devagar, ó Sobre o Lá, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ok? Agora vai vir pra cá, ó Beleza? Bem gasgadinho aí, né? Ó Agora Lá com o Dó sustenido, ó Agora vai ser Ré Agora vai fazer aqui, ó Depois aqui, ó Ok? Vai dar esse resultado, ó Fica bem melhor, né? Deve ficar parado, né? Beleza? Até aqui a outra parte repete. Agora vai vir para todos os versos e canções. Mesma ideia. Aqui todos os versos e canções. Viu? Só vai repetir. O que você vai fazer? Nessa parte aqui do teu reino, você pode pegar aqui. Tem gente que vai ter dificuldade aqui. Eu, normal, coloco o dedo aqui no meio, sem problema. Mas tem gente que tem dificuldade. Aí você dá o seu jeito aí. Beleza? Teu é o reino. Tá vendo? Teu é o reino. Aí vai vir um mi. Terça tônica. Sempre isso. Terça tônica. Terça tônica. Terça tônica. Devagar. Beleza? Certo. E aí a parte do tu é santo, depois que fizer aquilo que não vai ter jeito de fazer diferente. Aí você pode fazer só tu és santo assim também Só tu és santo Mesma ideia pra tudo Só tu és santo Tá vendo? Não há outro como tu Não há outro como Aí o si menor você pode fazer aqui Ré e si Tá vendo? Si menor aí Lá com o Dó estendido No outro ponto Jesus Gente, super tranquilo A outra forma é um pouco mais difícil Mas vai funcionar também Aqui ó Aí o ré Já esqueceu de que era aqui Vai normal Tá vendo? Tá vendo? Acho que aqui não Aqui vai ter que ficar aqui mesmo Aqui ó Vamos pegar essa Vamos pegar essa ó Esse aqui começa quinta tônica Terça tônica Quinta tônica Terça tônica Nessa ideia Ou uma forma mais fácil De você mapear isso aqui É Ponta Ponta da direita Ponta da esquerda Meio Ponta da esquerda Tá vendo? Beleza Aí vai pro ré Beleza O Lá com o Dó estendido Vai ser aquela mesma ideia Tá? Vamos dar andamento aqui Pra acabar o tutorial Senão ele não vai acabar nunca Aí agora Essa parte do chegar Você vai fazer o ré aqui Fazer devagar De novo Beleza Aí no todo Cadê? Todos os versos Todos os versos Vai de boa Todos os versos Em canções Aqui eu vou Segui Eu até fiz aqui Ficou até bom Tá vendo? Teu é o rei Pra sempre E agora Pra sempre Você tá vendo Que é sempre O mesmo padrão De dedilhado Teu é o domínio Amém Amém Teu é o rei Aí no tu é santo Só tu é santo Aí vai embora De boa Tu é santo Vamos lá Ok? Então assim São dois dedilhados Tá? Lembre que é um padrão Tá? Então é padrão Significa o que? Que se você pensar Da mesma forma Pra todos os acordes Vai sempre dar certo Tá? Porque as vezes Eu explico E a pessoa vai lá Nos comentários Fazer uma pergunta Que tá aqui no vídeo Então as vezes Você faz isso E eu deixo você no vácuo Por que que eu deixo no vácuo? Porque se eu respondi no vídeo Eu não vou responder no comentário Tá bom? Então assim Sempre tenha cuidado Com essas perguntas aí Capciosas Beleza? Bom gente Acho que é isso aí Já demorei demais Cifra tá na descrição Tá? Pra você baixar Não esquece de deixar um like Compartilhar o vídeo Comprar meu curso Comprar minha post Que vai ajudar, né? É difícil, né? Youtube tá matando nós Assim, ó Na unha Tá? Então assim Vou deixar o meu pix aí também Tá? Meu Qualquer valor Que você depositar aí Tô na bênção Tá? Vai me ajudar Muito Tá bom? E aí eu Vou aí bolar aí O esquema aí Do Main Stage Pra vocês aí Baixarem de graça Tá bom? E depois eu vou começar A pesquisar aí Também uns VST de grátis Aí pra vocês baixarem E eu vou pôr aí no canal Beleza? Um abraço pra todos vocês Fiquem com Deus, tá? E até o nosso próximo vídeo Tchau